São só esses dois requerimentos. Tá bom. Maravilha. Eu acho que nós podemos aprovar aqui. Vai chegar, vai buscar mesmo. Já traz aí, mas dentro do prazo está chegando. Senão nós vamos demorar. Ela vai abrir lá? Pois é, o senhor também tem. Não tem problema, não. Está aberto? Não, pois não tem problema, não. A número regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito a ilustre deputada Celívia Laviola e o deputado Dirceu que existe presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 138 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Elisabeth Gomes de Moura, diretora de transporte público da BH Trans, em resposta ao requerimento 8567-2017, que pediu providências da BH Trans no sentido de fiscalizar as condições de acessibilidade dos espaços destinados, as cadeiras de rodas no Zona de Transporte Coletivo Municipal, informando que toda a frota em operação no município de Belo Horizonte atende às normas federais em vigor, em especial a BNT NBR 14.022 e 15.570, respaldada pela portaria do Inmetro 260, de 2007. A presidência avoca para si a relatoria das visitas ocorridas no município de Belo Horizonte à PAI BH, no dia 8 de novembro, e ao Instituto São Rafael, ocorrida na manhã de hoje. Passa-se a terceira fase hoje de dia, que eu compreendo recebente discussão de votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimentos de nossa autoria, nesse momento eu passo à presidência dos trabalhos, a ilustre deputada Celise Laviola, para que possamos, então, apreciar os requerimentos. Sob a mesa, requerimentos do deputado Duarte Bechir. Requerimento em que solicita visita técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Centro de Atendimento e Inclusão Social CAIS, no município de Contagem, para conhecer seu funcionamento e as experiências de inclusão oferecidas pela instituição. Em votação, o requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Duarte Bechir, em que solicita visita técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, no município de Uberlândia, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Em votação, o requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Devolvo os trabalhos, a condição dos trabalhos, ao deputado Duarte Bechir, presidente dessa comissão. Muito obrigado, a vossa excelência, deputado Celise da Viola, deputado de seu, é só rapidamente, amanhã estaremos em Uberlândia por volta de nove da manhã, na nossa primeira visita, e logo após, iremos para Ituiutaba para finalizar a última visita do dia de amanhã. Hoje nós tivemos no Instituto São Rafael, aqui na Augusto Lima, um instituto dedicado exclusivamente à instrução dos cegos em Minas Gerais. É um instituto que é referência em todo o país, reconhece o trabalho do Instituto São Rafael. E tivemos com a diretora, mas na nossa companhia, esteve o doutor Bertoldo, que é o promotor que cuida da corneidoria, do direito da família e da pessoa, é o procurador, e da pessoa com deficiência. Ele esteve conosco, porque nessa visita de hoje, pôde confirmar que realmente, realmente, as matrículas nos anos iniciais para pessoas com deficiência, nas escolas especiais, estão suspensas. Então, foi um momento importante, que vai culminar com as visitas de amanhã, numa grande audiência pública, a ser realizada aqui na Assembleia, no dia 24 de novembro. E, de antemão, como V. Exª também é suplente nessa comissão, e cuida, com muito zelo, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, já provamos o requerimento que esteja junto conosco, nessa luta, para conhecer a realidade, e formatarmos uma proposta ao governo, para que suspenda, de imediato, a não matrícula dos alunos em anos iniciais, nas escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Eu queria, antes de declarar o final da reunião, e V. Exª também, e o deputado, eu sempre tenho um carinho muito especial, comecei minha vida pública como vereador em Campo Belo, e nós temos aqui o vereador Gabriel Fernando, e o vereador também Leandro Ferreira, à sua esquerda, de verde, ambos são vereadores da nossa querida senadora Amaral, uma cidade produtora de gente muito simples e muito trabalhadora, e que hoje está aqui representada por ambos os vereadores, como também o assessor jurídico, está aí o senhor Armando Neto, está conosco aí, e ainda o Mário, que é da PPMG, que veio encontrar conosco, e está trazendo uma pauta, deputada Celise, nós fizemos aqui uma audiência, de muitas que nós já fizemos aqui, deputado seu, histórica, a avaliação de servidores que tinham problemas de fala, estavam aí dando prejuízo para o pessoal que não conseguiria se afastar, e nem entrar, quando queria entrar, ser avaliado, dando aula, e não era aprovado. E fizemos uma audiência histórica, que deu certo, e hoje o Mário está aí conosco, novamente relembrando essa audiência, e colhendo subsídio para que nós possamos, dar a PPMG, o valor que ela tem nesse momento da história, que a conquista veio, mas foi com um trabalho muito bonito da PPMG. Mário, seja sempre muito bem-vindo às nossas reuniões na Assembleia, que contribuem muito para o nosso debate. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputada Celise, deputado do seu, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata, e encerram os trabalhos. Muito obrigado a todos. Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu sou bobo? Eu sei que lá tem dono. Se você chegar lá, eu estou ali, cuidado. Só chegando no meu senhor.